Salve rapaziada, beleza? O Dan06, ele foi o ganhador também, olha lá, já fez solicitação da skin aqui da promoção de quem tava assistindo o Super Match e o MSWL vou aqui então enviar a skin pro Dan06 skin enviada, forte abraço Dan, espero que jogue muito, consiga muitas vitórias com a skin o sorteio foi feito pelo Instagram, entra lá, o link tá aqui na descrição e segue a gente pra dar aquela força, forte abraço e até a próxima!